Olá, olá, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o Giovanni Lisboa, aqui da Júpiter, Exame Móveis e Decoração. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais um dos nossos fabricados. Essa aqui é uma mesa dos sonhos, um projeto diferenciado que já faz um tempo que gostaria de estar falando mais detalhes de como foi feito esse projeto. Essa mesa usa um tampo em madeira de demolição por aula rosa, um tampo margarida, pois ele tem esse efeito ripado que é bem moderno. E o prato de natal usado foi com vidro fumê, onde deu contraste com o tampo claro e a pintura eletrostática das cadeiras. As cadeiras foi feito com artesanato em corda náutica cor terracota, uma cor que está super na moda, é lindo, é top. Inclusive, há algum tempo atrás nós fizemos um sofá usado essa cor com a cor black da corda náutica também. Olha só aí que legal, se você ainda não viu os detalhes desse lindo sofá dos sonhos, também fabricado pela nossa equipe, corre lá no nosso Instagram e veja mais detalhes do sofá entregue na cidade de Bad Bacic. Ainda falando desse projeto com essa mesa tampo ripado, agora vamos falar sobre a cadeira. Essas lindas cadeiras que vai detalhes de madeira nos braços. É opcional, no caso desse cliente que fez com detalhes de madeira, para combinar ainda mais com o tampo ripado. Olha só que legal, uma cadeira que é muito confortável. O artesanato do assento foi usado quadriculado e o do encosto foi usado, o artesanato vai e vem, na horizontal. Para dar um aspecto diferenciado e trazer ainda mais conforto nesse projeto. E o legal desse produto de mesa é que o nosso cliente pode escolher todos os detalhes, desde a cor da pintura erotostática, corda náutica, artesanato, o jeito do tampo e até mesmo o prato giratório. Todos os detalhes para compor o sonho da nossa cliente. Gostou de mais esse fabricado? Gostaria de ter mais informações de um projeto lindo dos sonhos para a decoração do seu horário? Não deixe de entrar em contato através do WhatsApp abaixo, onde a nossa equipe de vendas vai te atender e te dar todo o suporte para que você tenha o móvel ideal para compor os projetos arquitetônicos do seu horário. Entre em contato e saiba mais e fiquem ligados em todos os vídeos lançados após fabricados os móveis e entregam com a nossa subvenção de São José do Rio Preto, estados e cidades da região.